De repente eu me vi sozinha por aí, relembrando Quando você me tomou e em seus braços me falou, eu te amo São momentos que a gente não esquece, são detalhes que a vida enriquece Mas a saudade que me invade faz doer Vem ficar comigo, dá logo o seu jeito, vem cuidar de mim Matar meu desejo de ficar juntinhos assim Vem ficar comigo, com meus sempre unidos, o amor nunca acabará Contigo ao meu lado, por toda a minha vida Quero estar Deixa então eu te amar, nos teus braços revelar meus segredos Segurar as suas mãos, abrir o meu coração, sem receios Minha carência só quem cura é você Na inocência desse tempo, tão doce olhar Mas a saudade que me invade faz doer Vem ficar comigo, dá logo o seu jeito, vem cuidar de mim Matar meu desejo de ficar juntinhos assim Vem ficar comigo, com meus sempre unidos, o amor nunca acabará Contigo ao meu lado, com meus sempre unidos, o amor nunca acabará Contigo ao meu lado, por toda a minha vida Vem ficar comigo, com meus sempre unidos, o amor nunca acabará Vem ficar comigo, dá logo o seu jeito, vem cuidar de mim Vem ficar comigo, com meus sempre unidos, o amor nunca acabará Contigo ao meu lado, por toda a minha vida Quero estar Quero estar